Mãe quer compartilhar com vocês, que ela nunca compartilhou na vida. Toda vez que eu falo desse assunto, eu fico emocionado. Por que tu quer compartilhar com você? Entendeu, minha gente? Minha mãe é ex-drogada. Eu já disse a tu que tu pare que a porra está conversando em mim. Que eu sou drogada, que eu não sou não, vici. Eu não sou ex, porra. Eu nem sou ex e nem nunca fui drogada não, vici. Pra tu estar dizendo isso não, vici. A senhora pesava 10 quilos. Eu detesto porra de droga, vici. Então por quê? Porque a senhora já passou pelaquela vida que não vale mais a pena. Eu dou um morro na sua vida. Vai comigo que é bizarro, vici. Fico dizendo que eu sou drogada não, porque eu já fui não. A senhora é só fone. Eu nunca fui drogada não. Eu nunca fui drogada não. Você pare que a sua aconteça. Você pare que a sua aconteça, cabrinha, vici. Para, mãe. Isso aí já foi um passado. Passado de um cacete, rapaz. Eu nunca vivi esse passado não. Eu nunca vivi não pra tu estar dizendo que eu sou drogada não, vici. Eu não sinto isso, gente. Eu disse que ela fica nervosa porque ela fica nervosa. Porque ela tá com uma abstendência ainda. E é. E é. Desculpa, cacete de porra. Agora vai sair dessa, viu? Agora já saiu, se pega pro final, viu? Sim, aí eu sou drogada. Eis. 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 Dói, mulher. Dói. Dói nada, cabra safado. Então, minha gente, voltando pro assunto que a gente tava comentando. Deixa eu mudar aqui pra eu ficar pensando que... Olha, esse pessoal tá vendo a sala só... Fala pra ele, meus outros. Tu sabe que eu nunca fui drogada? Mas tu tá dizendo que eu sou drogada. Eu não tô achando graça de uma tapa na tua cara. De duvida. De duvida de uma tapa na tua cara. De duvida. Mamãe um cacete de porra. É só um passado. Um passado... É, tu... Tá doendo. Tu não fica dizendo que eu sou drogada, meu. Eu nunca fui drogada, meu. Eu sei que eu sou drogada. E por que tá babando? Cachorro babado fica quando... Fica com raiva, amorinha. Solta. Solta, cabra safado. Fica com raiva, cara. E é. É porque ele tá vissando. É porque ele tá vissando. É porque ele tá vissando. Puxa, fecha atenção. Para. Nem pra eu tô batendo em mim, não. Você tá conversando de mãe e passando. Porra nenhuma aí tinha conversa, cabra safado. Tinha conversa, dizer que eu já usei droga. Eu nunca usei porra de droga, cara. Por que foi que a senhora já usou? Oxe, eu sempre fumei cigarro, porra. E tomei cachaça. Sempre foi o quê? Tomei cachaça e fumei cigarro. Mas droga eu nunca usei na minha vida, não. É, não, mas é porque ela acha... Só que ela cheirou um... Eu não, não. Nunca cheirei nenhuma peia. Vou tomar uma porra de uma droga. Que parra de boca suja, teoria. Boca suja o quê? Cabra safado. Tem beijão na tua cara, safado. Gente, isso foi um passado dela. Não vai falar mais do passado. Já passou, ela já usou muito. E foi, cabra safado. Isso é a abstinência ainda que ela tá sentindo. Fique quietinho. Glória, eu nunca desisti da senhora. Mesmo a senhora assinou desse jeito, viu? Viu? Cabra safado, arrombado. Tu é muito safado, tu, vice. Preste atenção. Preste atenção, caramba. Ai, ai. Ai, meu couro cabido no mundo, manhã. Cabra safado. Fica aí dentro pra não cuidar, não. Ai, meu couro cabido. Eu passo na rua os outros, pensa que eu sou drogada, vice. Mas não é drogada, não. É isso. Que nojento. Eu nunca fui drogada, cabra safado. Tu é uma raiva do caralho de droga. Oxi. Ai, meu Deus. Ah, tem dente não. Tem não. Mas tem uma... Pra dar uma... Uma tapinha boa. Pera aí, mano. Aqui, ó. Isso dói, mano. Isso aqui, ó. A gente vai ter uma coisa. Isso aí vai ter uma diferença com o maninho. Mas desse jeito... Não tem de frente não. Comigo tem de trás. Porque dá vontade de dar um murro na tua cara. Cabra safado. Vai ficar sem os dentes de cima. Pobre, mano. Pobre, mano. Onde debaixo o rato já levou de cima. Abraçado. Tem nem vergonha na cara dele. Tá bom, minha gente. Se você gostou, se inscreve no canal. Porque a mulher já tá nervosa. Mas a bestinha se entra até inteira, ó. Ó. Tá vendo isso aqui, ó. Amanhã pesava 50 quilos, minha gente. Mentira. É, era. Mas graças a Deus ela se recuperou já. Eu não tô achando graça não, viu, Júlio? Eu vou dar uma tapa na sua cara, viu? Eu vou dar uma bem roxeda na sua cara, viu? Preste atenção você, o que você diz. É, não. Preste atenção você, o que você diz, viu? Fique quieto. Corrada do cara de droga, você sabe muito bem. Eu sei. Você sabe. Não, meu passado me condena, não. Porque eu nunca fui drogada, não. Eu nunca fui drogada. Viu? Eu posso ter mil defeitos, mas droga eu nunca botei na minha boca, não. Não sou contra quem usa, não. Eu gosto de usar, quem usa. Agora eu não uso, não. Parou, meu filho. Parou, tá bom. Mano, você não tem que dizer nunca no fim. Mano, você não tem que dizer nunca no fim.